Bem-vindo a Sumner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O inimigo foi eliminado O aliado foi eliminado O inimigo 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 foi eliminado Maneado e apoio de nada. As vezes, você precisa fazer uma borda. Vamos voar na parte legal. O Maneado foi eliminado. Seu torre foi destruído. Killing free. O Maneado foi eliminado. O Maneado foi destruído. O Maneado foi eliminado. 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 Lá vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. O Maneado foi eliminado. O Maneado foi eliminado. O Maneado foi eliminado. Eu tô fazendo isso do meu jeito 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 Neutradizado. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.